E aí pessoal, tudo bom? Tô com a minha action câmera aqui, de cabeça. Vou fazer uma carga agora, vamos buscar uma carga de água mineral em Caxias do Sul pra variar. Hoje de manhã, pena que eu não levei o equipamento pra filmar, mas eu fiz uma viagem pra Vinanciores, carregando os equipamentos industriais ali. Um negócio bem bacana. Tá bastante calor hoje, eu vou abrir essa parte aqui, refresca bastante aqui na cabine, fica bem legal. Vamos nessa então, né? Vamos nessa que é boa beça. Serão 110 quilômetros até Caxias do Sul, aqui é a rua onde eu moro, aqui é a rua da Loranha. Depois da volta eu vou filmar o conversa de cabininha, responder algumas perguntas, o pessoal pediu. Continua a semana de moda aqui de São Paulo, ontem tivemos desfiles importantes, e quem vai trazer pra gente um resumo do que viu ontem é a nossa bolonista, Cris Frantini. Cris, o que você destacaria dos desfiles que você acompanhou ontem nessa barra da Jardim? Essa cabine aqui, ela é bem arejada, tem essa parte de cima ali que abre, mesmo com um perfetor de ar, entra um vento bem legal. O ar-condicionado vai ser usado bastante agora no verão, mas só quando tiver preso no trânsito, no condicionamento, é muito calor mesmo, senão ela é uma cabine que areja bastante. Tem banho com o fundo feminino, e ele é um vento que deixa lá por aí. O ar-condicionado vai ser um vento que deixa lá por aí. O ar-condicionado vai ser um vento que deixa lá por aí. O ar-condicionado vai ser um vento que deixa lá por aí. O ar-condicionado vai ser um vento que deixa lá por aí. O ar-condicionado vai ser um vento que deixa lá por aí. O ar-condicionado vai ser um vento que deixa lá por aí. O ar-condicionado vai ser um vento que deixa lá por aí. O que é isso? 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 Aí pessoal, vou dar uma paradinha aqui para mudar o ângulo da câmera, porque eu estou fazendo testes com a Sony HDR AS10, eu vou fazer um teste, agora eu vou mudar o ângulo de 120 graus, agora eu estou no ângulo normal de 120 graus, e vou mudar o ângulo para 170 graus, que dá aquele efeito olho de peixe igual ao que eu compro a tente. Eu estou tomando em um ângulo de 170 graus, vamos lá. Vamos nessa, vamos nessa, ângulo de 170 graus. E aí, o bicho pula vazio, vamos lá, o bicho pula vazio, vamos lá. Aqui é um buraquinho, né? 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 O que é isso? 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 Olha a altura das casas aí, aqui chega a enche-enche, olha! E começou os quebra-molas! Segundo! É algum quebra-molas que tem! É isso aí pessoal! Vou estacionar aqui! Eu vou desligar a câmera porque depois tem o conversa de cabine! Tem que guardar a bateria da câmera aqui para depois então! Valeu! É isso aí! Clica no joinha!